Mas agora vou acionar o Divino Rufino, que vai trazer pra gente hoje quase um quilômetro, né? Aí de carretas e equipamentos e tudo mais, do Mirage Circus, que está chegando e já chegou em Goiânia, né Divino? Isso mesmo, Luares, o maior circo da América Latina chegou pra mais uma temporada aqui em Goiânia. O Sidney Almeida vai mostrar pra vocês que a estrutura já tá ganhando forma, viu? Esse solzão de rachar e o pessoal trabalhando aí a todo vapor. Ô, Luares, o comboio passou hoje aí pela BR, pela cidade, chamou a atenção de todo mundo, viu? Mais de 50 carretas, mais de 250 pessoas envolvidas aí nesse espetáculo, entre artistas, técnicos. E eu vou conversar agora com o porta-voz do circo, que é o Sócrates. Ô, Sócrates, além de ser porta-voz, você faz algum número aí no circo? Bota aí. Não, não, não. Me reserva o direito de ficar só nos bastidores, não faço nada não. Só faço a publicidade, o marketing e estamos aí já há dois anos com o Mirage. Já tem muita artista de qualidade, né? Não precisa mais de você. Ah, já tem muita gente boa, não precisa eu passar vergonha lá não, deixa pra lá. Conta pro pessoal, a estrutura tá ganhando forma aqui, o pessoal trabalhando a todo vapor. A partir de quinta-feira que vem, então, já começa a temporada aqui em Goiânia. Quinta-feira que vem é a nossa estreia, mas a gente costuma dizer que o nosso espetáculo começa com a chegada, né? Então, essa chegada de hoje, hoje pela manhã, com todas as carretas chegando aqui pela cidade, passando pelas avenidas da cidade aqui, chamando atenção, parando o trânsito, as pessoas saindo dos prédios pra acompanhar, isso já faz parte do nosso primeiro ato. É agora a nossa preparação, operação de montagem pra nossa grande estreia no dia 13. Quais são as atrações desse circo? Pra quem não teve a oportunidade ainda de conhecer o Mirage Circus, o que que tem? Olha, isso aí eu não vou te falar, isso aí a gente vai deixar no suspense, porque as pessoas têm que vir pra conferir. É muito gratificante a gente saber que a gente volta a Goiânia após somente dois anos, com um espetáculo totalmente renovado, uma estrutura ainda melhor, ainda maior, com mais comodidade, mais tecnologia. Então, assim, eu não vou dar spoiler, porque eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender quando vierem. Os ingressos já estão à venda, já estão disponíveis no site? Já estão disponíveis no site, miragecircus.com.br. Já estão se esgotando os ingressos também pra primeira semana, então quem quiser já acompanhar o Mirage a partir da estreia, é bom correr pra garantir o seu lugar. Os assentos são marcados, você escolhe o seu assento, senta exatamente onde você escolher. Então, assim, comodidade e tecnologia pra todos. Tá todo mundo querendo saber, Sócrates, se o Marcos Frota vai estar presente, se ele vai dar o ar da graça aqui. Todo mundo querendo saber, é um ator de renome nacional, conhecido pelos brasileiros, muito querido. Todo mundo querendo saber se ele vai estar presente aqui. Com certeza, o Tonho da Lua vai estar aqui. Só não vai trazer a rutinha, mas o Tonho da Lua vai estar aqui. Não, o Marcos Frota é o nosso anfitrião, ele que carrega a imagem do Mirage Circus pelo Brasil inteiro. E ele vai estar aqui, com certeza, na nossa estreia, na nossa primeira semana, em todos os espetáculos, ele vai estar presente. Inclusive, ele chega antes e a gente vai dar uma passadinha na Record também, pra ele poder dar uma palavrinha lá. Combinado. Sócrates, a gente fica na curiosidade de saber como que é essa vida acompanhando o circo, né? A gente observa ali que o pessoal veio com um trailer, é uma casa ambulante que o pessoal tem, né? E tem restaurante, tem toda uma estrutura aqui, então, pra atender os artistas, os técnicos. Cara, a gente costuma falar que é a cidade do circo. Essa é só a preparação de montagem, mas quando ficar tudo pronto, vira realmente uma cidade. Cara, pra ser uma cidade aqui, só falta uma farmácia, porque o resto tem tudo. Tem restaurante, tem academia própria, tem gerador próprio, energia própria, tem tudo próprio aqui. É uma verdadeira cidade. Quem que já chegou aí, ô Sócrates, dos artistas que participam desse espetáculo, conta pra gente. Já tá todo mundo aqui, o circo inteiro já tá aqui, os artistas já estão aqui. Alguns estão trabalhando também na operação da montagem, outros já estão preparando seus ensaios, ensaiando seus números. Estão em academias aqui da cidade. Tá todo mundo aqui já preparado. Vieram de Ribeirão Preto, temporada de sucesso lá em São Paulo. Totalmente, Ribeirão Preto. Aliás, por onde a gente tem passado, graças a Deus, o Mirage tem deixado uma marca, assim, histórica em todas as cidades. Acabamos de chegar de Ribeirão Preto, foi fantástico lá. Fizemos uma campanha também solidária pra ajudar o Rio Grande do Sul. Foi muito mágica a nossa temporada de Ribeirão Preto. E eu tenho certeza que aqui em Goiânia, então, vai ser melhor ainda. Quando vocês chegam numa cidade, assim, nova, que vocês não conhecem ainda, como é que funciona? Dá pra conhecer a cidade, aproveitar um pouquinho da cidade? Entre um espetáculo e outro? Olha, no meu caso, é diferente porque eu conheço bastante Goiânia, né? Minha esposa nasceu aqui em Goiânia, então eu sou bem familiarizado com Goiânia. Mas os artistas, as outras pessoas que estão vindo pela primeira vez, com certeza, a primeira oportunidade que eles têm, já começam a visitar os pontos turísticos, visitar os lugares, conhecer a cidade. É muito legal você ter um trabalho que proporciona isso. Você está em todas as cidades do Brasil, conhecendo várias culturas, várias pessoas, fazendo amizades. É muito legal. Como você conhece, então, Goiânia muito bem, ô Sócrates? Tem que levar o povo pra comer pamonha, viu? Comer pamonha, pit dog, pit dog. Já vamos colocar um pit dog aqui dentro também. Tem o restaurante aqui, só falta um pit dog, o circo. Vamos levar todo mundo. Todo mundo adora a Goiânia. Tem bastante gente que já conhece, né? Tem alguns novatos também, algumas pessoas que chegaram com essa renovação. E está todo mundo encantado, cara. Encantado com a cidade, encantado com esse local aqui, com essa vista toda. É muito legal. Goiânia é maravilhosa. Ó, temporada curta, então. Relembrando que os ingressos já estão disponíveis no site. Primeiro espetáculo na quinta-feira que vem. Faz o convite aí pra turma de casa. Galera, Mirage Circus de volta à Goiânia, com uma estrutura gigantesca. Um espetáculo ainda mais renovado. Um dos maiores circos do mundo hoje é o Mirage. E vocês aqui de Goiânia vão ter a oportunidade de se encantar, se surpreender e saírem daqui. Emocionados, eu garanto. Eu garanto. Pode me cobrar depois. É aqui no Jardim Goiás, viu? Aqui no estacionamento daquele shopping famoso aqui. Sócrates, obrigado pela entrevista. Sucesso pra vocês. Boa temporada. E eu volto com você aí no estúdio, Lolo. Obrigado, obrigado, Divino. Olha, é uma família, é uma cidade que se forma, né? Construindo aí uma estrutura como essa. Obrigado, Divino. Então fica de olho aí, ó.